Olá, tudo bem? Estamos muito felizes de estar agora novamente em um esboço da lição da Escola Sabatira. Bem-vindos a este programa e esperamos que este esboço possa ser uma guia para cada um de nossos líderes na hora de de trabalhar a lição de Escola Sabatina nesta semana. Vamos logo logo a nosso tema título da lição desta semana Vida Santa. Estamos na lição número sete e nós vamos estudar primeira Tessalonicenses capítulo quatro verso um ato verso doce. Está conosco mais uma vez Dr. Rodrigo Silva que nos vai ajudar nos comentários da lição. Muito obrigado por estar conosco. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. E vamos aproveitar logo para fazer uma pequena oração para iniciar nosso estudo. Pois não. Oremos então. Amado Senhor, que o teu santo poder esteja conosco agora ungindo-nos na compreensão da tua palavra e colocando em prática as coisas que aprendemos nela. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entrar rapidamente na primeira parte do nosso esboço que tem que ver com a motivação. Aqui em minhas mãos eu tenho um copo de água. Mais de um de vocês está perguntando o que eu vou fazer com esse copo de água. Claro, o copo de água é para tomar, para viver, assim que o Dr. Rodrigo também ficou com vontade de tomar água, né? Sede. Sede de que? De água pura. O corpo quer água pura, mas que qualquer outro líquido, água pura é melhor, né? E a pureza da água é melhor que qualquer água que tenha cor ou que tenha alguma outra coisa mais. Esse será nosso tema de estudo nesta semana. A pureza da vida santificada por Deus. Quão importante é para as pessoas que se preparam para o reino de Deus ter suas vidas puras. Esse será nosso tema e nós rapidamente vamos entrar na segunda parte do nosso esboço, a compreensão. Estamos na segunda parte do nosso esboço e estamos na parte da compreensão. É muito importante antes de avançar na parte da compreensão, definir o foco para saber onde estamos e onde queremos chegar. E o foco de nossa lição agora tem que ver com a seguinte expressão. Deus deseja que seus seguidores tenham vida santa e que façam uso sábio e adequado da sexualidade. Esse será o foco principal. Nós definimos dois assuntos simplesmente para discutir nesta lição. Assim que vocês podem escolher outros, mas nós escolhemos estes dois pontos para discutir. O primeiro deles é um chamado para evitar a imoralidade. E o segundo tem que ver um chamado à santificação. Assim que vamos começar com o primeiro, um chamado para evitar a imoralidade. Paulo fez um apelo para evitar a imoralidade. O que ele estava querendo realmente com esse ênfase? Evitar a imoralidade? Muito bem, pastor. A gente às vezes pensa que Paulo não enfrentava todos os problemas que enfrentamos hoje. É claro que contextos são diferentes e cada um tem a sua própria identidade. Mas existem algumas coisas que permanecem através do tempo. Na época de Tessalônica, o Império Romano era dominado especialmente por uma filosofia grega. Havia na cidade aqueles mais moralistas, aqueles que procuravam uma moral mais séria da família, mesmo fora da igreja, eu digo. E havia aqueles que eram completamente libertinos. Agora uma coisa interessante de se observar. Não significa que o mundo lá fora não tenha moralidade. Eles têm moralidade. Por exemplo, se você perguntar no mundo aí fora quem é a favor do estupro ou do incesto ou da pedofilia, ninguém em sã consciência vai levantar a mão. Mas muitos aí fora que dizem eu sou contra a pedofilia, não vem problema nenhum no sexo entre adolescentes fora do casamento. Então nós notamos que na verdade não é que o mundo se diz imoral. Eles têm um tipo de moralidade, mas que não é aquela moralidade defendida na palavra de Deus. Por isso que Paulo teve que combater aquilo com ensinamentos, às vezes até usando palavras e expressões um pouco estranhas na nossa cultura. E usa também sobre o uso do baço, do corpo? Esse é um exemplo. Deixa-me ler a passagem. Aqui no capítulo, estamos lendo 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Algumas traduções dizem, cada um de vós saiba possuir o próprio vaso. Outras dizem, cada um saiba possuir a sua própria esposa, ou ter a própria esposa. Bem, seria esposa, seria vaso, seria corpo? Na verdade, no original grego nós temos a palavra esqueos. Esqueos pode ser, de fato, uma tradução para vaso. E por que Paulo usaria então a comparação de um vaso e o que ele queria dizer com isso? Bem, eu tenho aqui em minhas mãos um vaso de alabastro. Esse vaso eu trouxe do Egito. Ele não é um vaso tão antigo como nos tempos de Paulo, mas foi um vaso feito por artesãos egípcios, numa manufatura que lembra muito de perto como eram os vasos feitos naquela época. Esse é de alabastro mesmo? Esse aqui é de alabastro. Interessante que o alabastro é um tipo de pedra que ela brilha e quando se coloca uma luz dentro dela, ela é bem transparente. Pena que quem está nos assistindo em casa não pode ter essa noção. Este vaso de alabastro aqui era muito caro naquela época. Havia várias funções, alguns eram para colocar perfume, outros para colocar aromas agradáveis, azeite, enfim, era um vaso muito importante, muito fino, muito caro e fácil de quebrar. Então imagine que alguém comprasse um vaso como este que está aqui em minhas mãos, ele não colocaria em casa, no chão, para as crianças brincarem. Esse vaso é colocado num lugar especial, guardado com segurança, para que ele não se quebre e perca tanto o vaso, que é um instrumento importante e caro, como o conteúdo que está dentro dele. Por isso os rabinos, a partir do segundo século, começaram a comparar um vaso precioso à própria esposa. E em alguma outra literatura, o vaso às vezes é comparado ao próprio corpo. Em outras palavras, assim como um vaso de alabastro precioso, que você toma muito cuidado para não quebrar, para não perder, você também deve cuidar da sua esposa e do seu próprio corpo. Por isso que algumas traduções preferiram deixar como está no original, cada um guarde o vosso próprio vaso. Outras, pensando em facilitar o texto, colocaram cada um saiba possuir ou cuidar da sua própria esposa e outros do seu próprio corpo. No caso de Paulo, em face à imoralidade que campeava naquela cidade. E a expressão imoralidade ou porneia, que significa, entre outras coisas, o quê? Que deveria evitar assim, palavras claves. No grego aparece a palavra porneia, que Paulo fala, usa a palavra roguiasmos também. Esta palavra porneia é uma palavra que lembra muito de perto o que usamos em português, a palavra pornográfico, pornografia, qualquer coisa, porno, significa qualquer tipo de relação ou ato sexual ilícito à luz da moralidade, como eu disse, defendida pela palavra de Deus. Porque se eu trabalhar com a moralidade do mundo, muita gente não vê problema em algumas coisas. Estamos falando da moralidade propagada, definida na palavra de Deus. Qualquer coisa que foge essa moralidade é chamada de porneia. porneia. O adultério é um tipo de porneia. A fornicação é um tipo de porneia. E isto está frontalmente contra a lei de Deus. E haviam regras muito claras na Bíblia, respeito a como seguir as coisas santas e sagradas, que eram diferentes da pornografia e tudo o que vinha dessa palavra. Uma outra expressão, um outro chamado enfático que Paulo faz em 1ª de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, é um chamado à santificação. Será que... qual é mais importante, santificação ou evitar a imoralidade? Eu fico feliz, pastor, por você ter feito essa pergunta, porque me dá a oportunidade de corrigir um erro que muitos de nós ocidentais cometemos. Às vezes as pessoas pensam que evitar a imoralidade é uma coisa, a santificação é outra, como se fossem passos. Não. Trata-se de uma coisa só, igualmente importante. Imagine-se que você está voando dentro de um avião e você tem duas asas. Qual das duas você pode tirar? A da direita ou da esquerda? As duas asas são importantes. Sem elas, o avião não voa. Então, a santificação envolve o evitar a imoralidade. Agora, é importante deixar claro que santificação aqui nesse texto ou em qualquer outro texto na Bíblia é um processo. Santificação não é um resultado, é um processo. A pessoa é salva por Cristo Jesus e automaticamente ela começa um processo de santificação, cujo resultado será a glorificação na vida de Jesus. Ou seja, se a pessoa está convertida há 10 anos, quanto tempo está durando a santificação dela? 10 anos. E se ela viver mais dois anos e morrer, a santificação dela vai durar mais dois anos e depois a glorificação. Santificação não é um ato de uma só vez. Há pessoas que pensam que santificação é como, digamos, uma dieta antes do verão. Todo mundo faz para não ficar muito gordinho na praia, mas só ali e depois não segue mais nada. Não, santificação é um processo de toda uma vida e não apenas um ato isolado. Ok, então temos aqui dois conceitos bem claros que podemos fortalecer nosso desenvolvimento da lição. Um chamado a evitar a imoralidade e também um chamado a santidade. Santidade não é uma ação ou talvez não é um resultado, é um processo. E Deus cuida e santifica um processo e tomara essa seja a nossa experiência também. Vamos passar rapidamente a seguinte parte nosso esboço, a aplicação. Ellen White escreve sobre o processo da santificação, sobre o processo de guardar-nos do mal. Ela diz guardar as vias de acesso ao coração. O que significa isso? Como podemos guardar as vias de acesso ao coração? Interessante que guardar não significa fechar, significa selecionar o que passará por ali. E quais são as vias? Os olhos, os ouvidos, a própria mente, tudo aquilo que eu coloco diante dos meus sentidos físicos, que produzem pensamentos em minha cabeça, são vias do meu coração. Essas vias têm que ser guardadas por anjos de Deus e também pela minha vontade de deixar aquilo ali bem guardado. Essas são as coisas que nós temos que colocar nas mãos de Deus, né? Para que Deus produza em mim tanto o querer quanto o efetuar como o fazer por sua boa vontade. Uma segunda coisa é, Paulo usa uma expressão, cada vez mais, cada vez mais, capítulo 4, versículo 1, cada vez mais. O que significa isso? É uma forma de descrever o crescimento no caráter e no comportamento, verdade? Envolve progresso. A vida cristã muitas vezes é comparada a uma criança que nasce, cresce, amadurece. Só que lembramos, num processo que dura durante toda a vida, progresso, desenvolvimento contínuo ao lado de Jesus. Esta é a caminhada à santificação e à perfeição. E melhor evitar-la, né? Se alguém não entrou nesse assunto de todos os mais sexuais, não entre melhor. Porque se entrou, vai ser bem difícil sair. Agora, se entrou, então, há um processo para sair. Restauração. Restauração. E Deus vai nos ajudar, no nome de Jesus. Vamos passar rapidamente a última parte do nosso esboço, criatividade. Estamos na última parte, a criatividade. Vocês sabem que se nós não paramos para fazer esta parte, toda lição fica em uma teoria. Por isso, é tão importante este momento. Levar as pessoas a tomar decisões concretas em relação a que devem fazer como resultado do estudo da lição. E esta semana, eu estava pensando que uma boa resolução é tomar decisões. Eu gostei muito do voto dos desbravadores. Vocês conhecem a maioria. E levantando a mão direita, alguns repetem, né? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. O que seria se nós pudermos fazer esse mesmo voto com nossos irmãos ali na igreja? Poderíamos ajudar-nos a tomar decisões para esta semana, um processo. Um discipulado que todos nós precisamos fazer com nossa igreja. Santificar as pessoas através da palavra de Deus, de decisões. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que leve os membros a ser cada vez mais santa, mais pura. Vamos fazer uma oração? Pastor Rodrigo. Amado Senhor, que possamos agora colocar em prática os ensinamentos que recebemos de Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito esteja conosco sempre, dando-nos a Tua graça para tornar a teoria bíblica numa atividade cristã contínua. Uma atividade em meio a uma santificação que é um processo de toda uma vida. Dando-nos a Tua paz, o perdão dos nossos pecados e ajuda o Senhor a fugir da imoralidade e das coisas que não competem ao Teu reino. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.